Na última semana, os motoristas que passaram pelas ruas Itamaracá e Priscila Dutra tiveram que lidar com uma mudança no tráfego. Com as modificações, o motorista que sai da terceira portaria de Vilas do Atlântico, no sentido Miragem, precisa entrar à direita, em seguida, entrar na rotatória, pegar a última saída e então virar novamente à direita. A LFTV entrou em contato com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, que informou que as modificações foram feitas em caráter de teste, para que fossem feitas avaliações e estudos para possíveis intervenções de infraestrutura aqui na região. A intenção da superintendência e da secretaria é desafogar o trânsito naquele entorno das casas comerciais, onde tem uma academia, tem duas escolas de grande potencial de impacto no trânsito, na mobilidade da cidade. Os transeuntes que passaram essa semana pela localidade sentiram o impacto, mas também sentiram a presença do poder público tentando fazer algo para melhorar a vida das pessoas naquele local. Quando nós ficarmos aqui no ar-condicionado, achando que o trânsito a gente consegue resolver por aqui, e o trânsito a gente consegue resolver em campo, estando lá, ouvindo e colocando em prática toda a parte operacional que nós aprendemos durante o longo de uma vida. Obrigado.